Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, sempre aqui conversando com você sobre temas bacaninhas que fazem diferença no nosso dia a dia, né? E falando inclusive sobre aqueles temas que você pede pra gente, por isso pode continuar mandando as suas sugestões e a gente vai sim buscar produzir, chamar especialistas e levar até você a informação que você quer, a informação que você precisa pra fazer a sua vida cada vez melhor. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, obrigada também a você querido semeador de Boas Novas, que tem nos acompanhado ao longo desses 24 anos no ar, transmitindo Jesus. Você faz toda a diferença, nós precisamos das suas orações e contamos com a sua ajuda financeira, não importa qual seja a quantia que você possa semear aqui na Boas Novas, porque quem vai usar a sua semente é o próprio Senhor Jesus, ele vai multiplicar e na mão dele a sua semente, ela vai crescer e fazer muita diferença. Essa semente que tem nos ajudado a crescer. Hoje eu quero mandar um abraço especial pra Belo Horizonte, o nosso mais novo canal digital que está no ar aí e a gente cumprindo a nossa missão de transpor essa enorme barreira da digitalização. Contamos, continuamos contando com seu apoio, você que ainda não é um semeador de Boas Novas, está esperando o quê? O que é que falta pra você também nos ajudar e poder considerar que somos uma terra fértil e que merece a sua semeadura? Nos ajude a nos mantermos no ar, abençoando vidas e transmitindo Jesus 24 horas por dia. A todos vocês, graça e paz e que a boa mão do Senhor permaneça sobre as suas vidas, de vocês, semeadores e vocês que não são semeadores, porque essa é a nossa missão, abençoar você. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, porque às vezes parece que a gente esquece que as mudanças que acontecem no nosso corpo, elas são, primeiro que tudo, absolutamente inevitáveis e depois completamente naturais, porque elas fazem parte do nosso processo de desenvolvimento e do nosso processo de envelhecimento. Às vezes a gente parece até que esquece que desde a concepção até o momento da nossa morte, o nosso corpo, ele está em constante e contínua transformação. Na maturidade, a menopausa para as mulheres e a andropausa para os homens são fases importantíssimas desse processo. E é sobre elas que a gente vai conversar no Cabeça para Cima de hoje. Menopausa e andropausa é o nosso tema. Até 2030, um bilhão de mulheres estarão na menopausa, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. No país, 13 milhões e meio de mulheres passam pelo climatério, sendo que a última menstruação ocorre nas brasileiras normalmente por volta dos 50 anos. Com isso, é preciso ficar alerta para os problemas associados à diminuição dos hormônios, que podem prejudicar a saúde e a qualidade de vida. Tal como as mulheres na menopausa, os homens, a partir de determinada idade, apresentam queda de hormônios. Porém, o processo é mais lento e insidioso, chamado de andropausa. Esse distúrbio atinge cerca de 20 a 30% dos homens a partir dos 50 anos. Entretanto, pesquisas afirmam que 66% da população masculina brasileira desconhece esse distúrbio, visto que os seus sintomas são parecidos com o do envelhecimento, dificultando a sua percepção. Pois é, né? Vamos combinar que os homens muitas vezes nem admitem que eles também têm uma menopausa. Só que não é menopausa, é andropausa para eles, né? A gente vai falar sobre esses temas e isso, o tema que a gente está conversando hoje, é realmente solicitação de nossos telespectadores. E a gente está aqui atendendo, convidando especialistas para que possam tirar dúvidas e informar a gente sobre essas duas fases importantíssimas da nossa vida dentro do processo de transformação do nosso corpo. Maíra Fontainhas, ginecologista, obstetra e coordenadora da maternidade do Hospital Oeste Dor, está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Olá, Celeste. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na emissora. Isso aí, né? Falar de menopausa é uma necessidade, né? Muito. É uma necessidade da saúde da mulher. Também conosco a Carla Ribeiro, Carla é psicóloga clínica e hospitalar, voltada para a saúde do homem. Olha só, um desafio e tanto, né? Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Celeste. Obrigada pelo convite. Falar de saúde do homem é sempre um desafio, porque ele não gosta de se cuidar, não é? Não, não gosto e precisa de muita informação. É isso aí, é o que a gente vai trazer hoje aqui. Também conosco o querido doutor Álvaro Afonso, endocrinologista, especialista em dinâmica humana e estratégias em biomolecular. Sempre uma honra recebê-lo aqui, doutor Álvaro. Eu quero expressar, em primeiro lugar, a minha admiração por você, pelo seu programa, pelas boas novas, por tudo que vocês fazem, para a nossa sociedade, por o bem comum, levando informações e conhecimentos de muita relevância. E quero agradecer ao criador de todas as coisas por me permitir estar aqui falando as coisas que eu vou falar. Como sempre, eu sou muito polêmico, eu vou trazer coisas que a gente não sabe, que não sabe, mas que no meu dia a dia tem me deixado profundamente chateado, aborrecido, triste, inclusive triste, um pouco desanimado, mas o criador deu a oportunidade de eu vir até aqui e aí eu vou, pelo menos, fazer uma catarse com a psicóloga aqui do lado, a Carla, eu estou fazendo uma catarse. Mas vocês vão encontrar informações totalmente novas e, o mais importante, científicas, deixando aos doutores da medicina à vontade, porque eu estou disponível de conversar sobre o que eu vou falar. Bacana, bacana. E, embora tenha sido dito pelo senhor mesmo, eu não consigo imaginar o senhor desanimado, doutor. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que isso não faz parte do seu escopo de vida, por tudo que a gente já tem conversado e entendido. Às vezes a gente esbarra num negócio assim, pode ser que tenha batido um desânimo, mas desanimado? Não, não, não. Acho que essa é a grande oportunidade, né? É isso, isso aí. Eu sempre pergunto para o criador o que eu faço com isso, né? Aí ele fala assim, ó, vai pintar uma oportunidade. Vai pintar uma oportunidade, ela vai pintar uma oportunidade, já não estou mais desanimada. Muito bom, muito bom. Gente, completa o nosso time hoje. A Cecília Oliveira Pereira, Cecília é ginecologista e mestrologista também. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Celeste, para falar de um assunto tão corriqueiro no dia a dia de consultório de todos nós. Verdade, né? Verdade. A gente vai falar aí, né, sobre a questão da menopausa e da andropausa. Quero começar com uma colocação assim. Quando a mulher entra na menopausa, acaba aquela coisa que tem durante a menstruação, etc., que todo mundo reclama, né? De mudança de temperamento, desse negócio todo. Isso acaba na menopausa ou não? Vai continuar ainda? Vai continuar de uma maneira um pouco diferente. A gente tem os sintomas que antecedem a menstruação, né? Quando a gente está no período fértil, na menacme. E quando a gente está na menopausa, também tem umas alterações de humor, alterações de sono, outros sintomas. Então, sintomas a gente sempre vai ter. Só vai ficar um pouco diferente do que era antes. Mais leve, fica mais leve. Com o passar do tempo, essas alterações vão melhorando, porque a gente vai se adaptando. A gente tem tendência a se adaptar, a conviver melhor com os sintomas. Bom, talvez isso seja aí um dos motivos de alegria, né? Para muita gente que sempre reclama aí desse período onde a mulher fica mais irritada e tudo. E muitas vezes ninguém entende da história, né? Entende da história. Gente, embora já se tenha até colocado um pouquinho ali no informativo, mas envelhecer é absolutamente natural, né? Mudanças no corpo absolutamente natural, mas muitas vezes nós relutamos muito, né? Com relação a essas transformações, as mudanças que acontecem no nosso corpo, como se a gente pudesse parar o tempo. Dá para parar o tempo? Dá, doutor Álvaro? O que não dá para parar o tempo é com o que a gente considera a nossa percepção. Mas com as nossas crenças é diferente. Você pode diminuir, você pode diminuir muito a velocidade de envelhecimento. Isso a gente sempre explicou aqui. Você pode, eu vou mostrar várias experiências, como pode fazer isso de maneira ecológica, saudável. Então, você pode reduzir a velocidade de envelhecimento e pode realmente recuperar o que foi envelhecido. Eu também vou falar sobre isso com dados. Pode recuperar. Isso é um dado interessante. É, com dados de biotecnologia, não medicamentos. Eu vou recuperar, eu vou falar sobre isso. Uma coisa bem ecológica, né? Que só vai ser possível a quem tiver a informação e também vou mostrar determinadas experiências daqui a pouco. Vou explicar como é possível espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, você também provocar o processo de recuperação no DNA. Que, na realidade, dizer que a gente tem um DNA é brincadeira. Depois que descobrir as bactérias intestinais, os fungos intestinais, os vírus, nós temos centenas de trilhões de DNA. Mas também usando a espiritualidade, usando a emoção alinhada com os sentimentos, com a coerência do coração, também vou falar sobre isso. É possível você retardar o envelhecimento, mas você recuperar o envelhecimento. Antes de vir para cá, eu estava assistindo no YouTube uma entrevista de um médico que já trabalha com isso. E ele estava falando que ele tem 52 anos, você olha, não parece de jeito nenhum. E que, avaliando a idade biológica dele, é 29. Não concordo totalmente. E se você for numa comunidade dessas no Rio de Janeiro, onde existe muita violência, onde existe desnutrição, impotência, uma série de emoções, sentimentos ruins, no próprio ambiente que cerca a comunidade, você vai ver meninas de 17, 18 anos com uma idade biológica de 70, 76. É isso aí. Então, é possível, sim, eu pretendo explicar isso. Doutor Álvaro, efetivamente, a própria Bíblia nos ensina que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Isso é uma verdade científica muito grande, porque quando a gente fala no coração alegre, a gente está falando de uma alma que está bem, de um espírito que está bem e de um corpo que recebe os benefícios dessa história. Então, isso aí é verdade mesmo. O coração é uma grandeza, vamos falar sobre o coração. Isso é verdade. Queridas doutoras aqui, muitas vezes quando a gente fala em menopausa, parece assim que é uma sentença de morte, né? Quando a gente fala em menopausa, parece que a gente está falando de que chegou a velhice, chegou um tempo assim de complicações na vida da mulher. É isso mesmo? O que é a menopausa? Eu acho que a menopausa, ela tem uma definição, que é quando a mulher para de menstruar por um período de mais de 12 meses, e isso pode acontecer a partir dos 40 anos. Mas isso não é uma sentença. E muitas pessoas têm isso como uma sentença de, nossa, agora a minha vida está estagnada, parou, eu estou realmente... Não sou mais reprodutiva, acabou. Não sou mais e acabou a minha vida. E isso é uma coisa que vem se mudando com todos os tratamentos que estão sendo propostos, as coisas inovadoras que a medicina tem, com as terapias, enfim. Então, eu acho que o primeiro passo é a mulher entender que a menopausa não acabou a vida dela. E que a gente pode melhorar muito essa qualidade de vida dela para a vida subsequente, que ela ainda tem ali, a partir dos 40 anos, uma vida útil grande, né? A mulher numa expectativa de vida maior. Eu acho que é o ponto principal, a mulher entender isso, que existem tratamentos, procurar ginecologistas, endocrinologistas, que você consiga fazer esse tratamento mais adequado para a melhoria da qualidade de vida dela, em todos os aspectos, tanto na parte ginecológica, quanto na parte cognitiva, enfim. É importante a mulher perceber que quando ela está na idade fértil, por exemplo, ela está grávida, ela vai muitas vezes ao médico, vai no pré-natal, mensalmente. E aí, quando essa fase passa, ela já teve filho, ela para de ir com essa constância. E aí que ela tem que entender que ela tem o médico como aliado dela. Que a gente pode fazer essa travessia junto com a mulher, que se torne mais suave, mais palatável, que seja um momento, mas uma transição, sem tantas queixas, tantos sintomas. E que possa continuar vivendo bem, né? Porque muitas vezes a gente... É que ela acha que acabou, né? Acabou aquela vida útil dela e não preciso mais ir no médico, enfim. E é exatamente o contrário. Ela precisa buscar uma melhoria, uma ajuda para uma melhoria em uma qualidade de vida. E eu acho que é aí que a gente pode dizer, agora que vai começar uma vida útil bacana, né? Porque você não precisa mais tomar um anticoncepcional, você pode ter uma vida sexual sem esse tipo de preocupação. Com certeza. Agora você não vai engravidar, se você já não queria ter filhos, você tem mais liberdade para isso. Talvez venha os netos também. Claro, né? Você já construiu uma história e, afinal de contas, mas é que tem uma cultura aí que nos impõe aí, uma coisa de que a função da mulher é ter filho, né? É cuidar dos filhos, é essa coisa toda. Na hora que a gente diz não pode mais, parece que a vida acabou e isso não é verdade. E é sobre isso que a gente precisa conversar um pouquinho aqui no programa de hoje, né? A gente já acabou o nosso primeiro bloco, eu já vou para o intervalo e a gente volta. E eu quero voltar no próximo, a gente vai falar sobre menopausa, mas eu já quero falar também sobre andropausa, afinal de contas, o que é? E se ela tem esse mesmo tipo de reflexo nos homens, né? A gente vai perguntar de cara para a nossa especialista aí em saúde do homem. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Isso aí, você pediu e a gente está aqui hoje conversando sobre a menopausa e sobre a andropausa. Andropausa tem o mesmo efeito nos homens? O efeito de também gerar essa inquietação e deles se sentirem, ai meu Deus, agora já estou começando a envelhecer? Ou eles não se tocam muito com essa história? Olha, a andropausa nos homens, eles não se tocam muito com essa história. Primeiro que há um grande desconhecimento. E depois, porque eles visualizam muito a menopausa das mulheres. É o momento que as mulheres, para eles, ficam um pouco diferentes, mais irritadas, exigentes demais. Então, eles não associam nada ligadas a eles. Eles não querem ser semelhantes à mulher. Mas, as informações, aos poucos, têm chegado aos homens e têm dado curiosidade para que eles busquem saber o que é isso. Os homens procuram ou tratamento ou acompanhamento também de um profissional como o senhor numa fase de andropausa? Ou esse acompanhamento é típico das mulheres, doutor Álvaro? Eu estava comentando lá no camarim que, depois que eu fiz um programa aqui chamado Saúde Masculina, Saúde do Homem, e eu acabei tendo que refletir e ter consciência sobre isso. Depois que eu assisti o programa, eu mesmo assistindo o programa, eu mudei meus paradigmas, mudei a minha maneira de acolher o homem no consultório. E, a partir daí, passou a bombar. Eu estava até explicando isso para elas e começou a ter um público masculino enorme no consultório. Então, na realidade, era a maneira como eu estava acolhendo aquele tipo de paciente. Ou seja, eu mudei a crença, mudou o DNA. Que é isso que eu vou procurar dizer, que o maior problema de andropausa e menopausa, e eu vou falar que a gente não tem só a andropausa e a menopausa. Hoje a gente tem cérebro-pausa, somato-pausa, fígado-pausa, pâncreo-pausa. Agora, tem uma que os médicos, principalmente os médicos da minha especialidade, infelizmente, que eles continuam dizendo que não existe, mas é uma coisa absurda no consultório, não é só a tireopausa, que é uma chamada adrenopausa, que é uma glândula que fica em cima dos rins, chama de suprarenal, e são glândulas que produzem hormônios importantíssimos para o homem e para a mulher. Então, é hoje quando você chega no consultório, que os endocrinologistas, eles negam a existência da adrenopausa. Só que não existe tireoide funcionando bem com suprarenal funcionando mal. Isso eu já dizia na época que eu não tinha barba branca, não tinha nem cabelo branco aqui nesse programa. Elas são glândulas que fazem parte de um sistema. Assim como a gente falha como sociedade, porque a gente separa coisas que não pode separar. Não pode separar o DNA, o corpo, o sentimento, a emoção e a espiritualidade. Isso é absolutamente inseparável. Então, vou descrever só para você ter uma ideia de um conhecimento que vem de 1972, que foi descoberto nos Estados Unidos, que o nosso coração, o nosso coração, ele tem um sistema nervoso próprio. E ele bate sozinho. Aqui mesmo na Unibed, eles fazem transplantes, fazem colocação de artérias novas, veias novas, tocam lá o coração, e eles colocam o coração transplantado, não ligado ao sistema nervoso, e aquele coração funciona. Mas, em 1972, descobriram que o coração, ele tem uma inervação que é ligada ao cérebro. E que, ao invés do cérebro mandar no coração, como a gente sempre pensou, isso em 1972. Nós estamos em 2017. Os médicos, eles continuam achando que o cérebro manda no coração. E não é verdade. Quem manda no cérebro é o coração. Então, esse conhecimento, por exemplo, ele não é divulgado, não é espalhado pela sociedade, que eu pretendo começar até a divulgar hoje. Mas hoje, o que acontece? Se você aprender a pensar com o seu coração, ou se você aprender a determinar a frequência que o seu coração bate, isso aprende com pouco treinamento, você controla o medo no cérebro. E o medo no cérebro, que é estimulado absurdamente por toda a sociedade, é a causa das doenças. Porque as doenças, elas vêm de um hormônio chamado cortisol, que ele é liberado excessivamente quando a gente sente medo. E hoje a gente sente medo e impotência de tudo. Isso bombardeando o DNA da gente, vai inflamar e vai provocar as doenças, que são esse monte de farmácia que a gente tropeça quando a gente sai daqui. Então, o primeiro conhecimento seria a gente começar a entender que você tem a informação que o coração, ele manda no cérebro. O coração não tem a memória de medo, quem tem a memória de medo é o cérebro. E se o cérebro tem a memória de medo, ele vai adoecer, ele não vai curar. Por isso que quando a gente está falando de menopausa, de andropausa, é tão importante o acompanhamento médico, às vezes o acompanhamento psicológico, inclusive, para exatamente desfazer tantos mitos que são colocados e que fazem as pessoas a não entenderem todo esse processo. Mas antes de deixar vocês falarem, eu não resisto. O doutor Álvaro comentou aí essa questão de que o coração é que manda no cérebro. E é porque, assim, eu tenho, óbvio que fruto da minha fé também, mas uma certeza absoluta de que não é a ciência que explica a Bíblia, mas é a Bíblia que explica a ciência. E vocês sabiam que na Bíblia diz o seguinte, tem uma orientação para a gente que diz assim, sobre todas as coisas que você deve guardar, a principal delas é o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu explico cientificamente. É isso, é muito legal. Eu fico assim, estimulada quando a gente vê uma informação científica, que ela vem reforçar uma verdade que está dita, olha só. E é 1972, nós estamos em 2017. Pois é. Se Deus quiser, eu vou explicar. Pois é. Vamos ver se a gente consegue ter essa explicação. Menopausa. O que acontece com a mulher, com o corpo da mulher, no momento que chega a menopausa? Ela chega aí, foi dito, por volta dos 45, 50 anos, 55. O que acontece com o corpo da mulher, com a chegada da menopausa? Eu acho que não só na menopausa, mas antes dela também, existe um período que é o período do climatério, que é esse período ao redor da menopausa. E esse período, todos os sintomas já começam a aparecer na mulher, não de uma forma tão expressiva, mas ela começa a ser gradativa, tendo cada vez mais algumas queixas ao ginecologista. Isso é uma coisa que precisa ser atenta, porque a gente acha que, pela idade, isso não pode estar acontecendo, mas pode sim. Então, a mulher, ela começa a ter várias queixas, e a principal queixa, quando ela está realmente entrando na menopausa, são os fogachos, são as ondas de calor, os suores noturnos. 80% das mulheres têm essa queixa de fogachos, de suores, de aquele calor que chega à noite, que incomoda, e que ela não sabe se ela bota o cobertor, se ela tira o cobertor, se ela liga o ventilador. Então, essa é uma grande queixa das mulheres. A outra queixa que é paralela a isso é a diminuição do libido. São pacientes que queixam da vida sexual, são pacientes que têm muito ressecamento vaginal, pacientes que têm insônia, e isso atinge diretamente a vida dela, tanto física quanto emocional. Além desses sintomas, você perguntou sobre a irritabilidade, existe também a irritabilidade nessa fase? Além disso, as mulheres se queixam bastante de alteração do peso, porque, na verdade, o metabolismo está um pouco menos acelerado, então, elas sempre se queixam dessa questão do ganho de peso. Além disso, tem algumas outras coisas que, através de exames, a gente também pode corroborar, alteração da massa óssea, então, por isso, é uma coisa super importante que a mulher se mantenha saudável, tanto na alimentação, quanto na questão da atividade física, então, por serem várias queixas diferentes, esse acompanhamento tem que ser multidisciplinar, por isso que não é só o ginecologista que vai ajudar essa mulher, ela precisa do psicólogo, ela vai precisar do cardiologista, do endocrinologista, porque são várias coisas que vão alterar nessa fase, nesse momento de transição, então, ela tem que estar preparada previamente a esse momento, não é esperar ficar com aquele período sem menstruar para procurar o médico, a gente sabe que vai acontecer mais ou menos nessa faixa etária, então, prévio a isso, ela já tem que estar preparada para esse momento, ela já tem que vir com o estilo de vida que a prepare para quando chegar a essa fase. Por isso que a gente diz, não dá para a gente esperar a maturidade para cuidar desse tempo, a gente tem que cuidar antes, já vai cuidando desde sempre, se a gente conseguir entender que ao longo de toda a vida a gente está num processo contínuo de transformação, então, a gente vai cuidando desse corpo, vai cuidando dessa alma, vai cuidando do espírito e aí a gente vai chegando nas diferentes fases da vida bem, mas o senhor diz que se não chegar bem a gente pode mudar o jogo. Então, vamos lá, os cinco, não se separam as cinco dimensões, não tem como ser, estar com o corpo, né? O que eu disse que no início estava me deixando bastante chateado. Imagina que você chega em casa e quando você vai abrir a sua porta, aí um fantasminha foi lá e colocou aquela super bonde, aí você tem o maior trabalho de você abrir a porta principal. E quando você vai em outros cômodos da sua casa, aí o fantasminha também colocou a super bonde lá. Aquela cola aqui. E você, às vezes, nem consegue abrir as fechaduras. Então, estamos falando de ovário, estamos falando de testículo, mas a coisa é muito mais séria para a gente chegar lá. Então, o que está acontecendo na nossa sociedade? Eu venho falando isso há muito tempo, mas eu não podia provar agora, não tem como não provar a quem quiser. O que está acontecendo? As fechaduras das nossas células, e a gente sabe que a inteligência da célula é a membrana plasmática, elas estão sendo destruídas por substâncias que estão sendo introduzidas, às vezes, até criminosamente no ambiente. Então, a gente tem uma água muito ácida, tem um ar muito ácido, tem glúten que inflama pra caramba tudo, ao contrário do que estão dizendo por aí, inflama muito tudo. Cérebro, tireoide, ovário, suprarenal, fígado, glúten, inflama tudo. Tem os derivados de leite de vácuo que com a superpermeabilidade do intestino, inflamam tudo. Então, quando você pega hoje o paciente, além de não ter a informação, porque eles pensam que andropausa e menopausa, menopausa, então, elas pensam que é só fogacho, que muito antes disso, 80% das pessoas estão tomando hormônio pra tireoide, inclusive eu, e a tireoidite é causada por glúten. Agora, conforme a gente dizia, o glúten tá inflamando a tireoide, tá inflamando a suprarenal também, e os endocrinologistas dizem que não. Aí você pega os exames, a testosterona, que é um hormônio fundamental pro homem e pra mulher, tá muito baixo, porque a suprarenal não tá dando conta. Então, o que que tá acontecendo? A glândula principal, que é o cérebro, junto com o intestino, porque não pode separar um do outro, trabalha a base de hormônios, só que esses hormônios, eles não tão se encaixando por causa dessa poluição ambiental, consciente, manipulada, que tá adoecendo todos nós, e ninguém fala absolutamente nada. Aí, resultado, vai chegar na andropausa, vai chegar na menopausa, e vai ficar bem, quem tiver informação de qualidade, quem tiver excelentes médicos, quem tiver um excelente padrão econômico, pra poder substituir o que a sociedade tá destruindo com inflamação. E aí, depois, a gente fala só pro coração, mas, primeiro, biologicamente, é isso que tá acontecendo. E, aqui eu tenho esse espaço, mas onde mais eu vou ter esse espaço? É, isso já foi um tema importante agora. Congresso médico, tem. Congresso médico, você não vê ninguém falar de saúde, você só vê as pessoas falarem de doença. Não fala de saúde, Congresso médico. É muito mais isso. É, acho que é muito relevante a informação do doutor Álvaro, até o Congresso Paulista agora. Fiquei espantada, porque nas salas que se falavam sobre terapia de reposição hormonal e menopausa, eles começaram a falar sobre a nutrição. A nutrição, previamente a essa paciente entrar nessa fase de climatério e de menopausa, sendo uma coisa muito importante pra amenizar os sintomas dela. E acho que corrobora muito com o que o doutor Álvaro falou sobre isso. Pois é, a gente, a gente, até ontem nós fizemos um programa, o nosso tema de hoje foi sobre o que comer, né, porque quando a gente de repente se depara aí com todos os lados, que a gente olha, todo tipo de comida tem algum tipo de problema. Se você não viu, vê o programa de ontem, que ele ficou bem bacaninha, e tem informação também interessante sobre isso, porque a alimentação, ela é fundamental, né, e vai nos ajudar a passar bem e a dominar e a ter controle sobre essas transformações que acontecem no nosso corpo, né, que efetivamente acontecem no nosso corpo. Apesar do meu tempo ali estourado, eu ainda queria te fazer uma pergunta. Você que é especialista em homens, saúde dos homens, essas transformações no momento da andropausa, o que que acontece também com o corpo do homem? Ou ele tira mais de letra, essa questão da irritação, da libido, da questão dos ossos, etc. Nos homens isso acontece na mesma proporção ou é diferente? Como é que é? Nos homens acontece um pouco parecido com o que acontece com as mulheres. Também tem uma presença de irritabilidade, tem a presença da baixa da libido, consequentemente a questão dos ossos, todas essas alterações que estão bastante ligadas à parte hormonal, ela começa a ter um grande declínio. A partir daí, o homem, ele não entende muito o que está acontecendo, principalmente se ele não tem uma frequência ao médico urologista, que é o especialista mais próximo dele, que acaba indo principalmente a partir dos 40, e ele começa a ter uma baixa autoestima. E ele não entende o porquê. Ele não satisfaz às vezes a mulher como ele tinha essa satisfação. Essa que é obrigação, inclusive. Exato. E a mulher começa a reclamar que ele está muito chato, que ele está muito ranzinza, ele se aborrece com isso. E até ele chegar ao médico novamente para se consultar sobre essas questões, demora um pouco. Por isso que é muito importante também o homem que tem a sua parceira fixa ficar muito atento com isso para poder ajudá-lo a ir ao médico, para que ele possa ver isso mais de perto e ver o que está acontecendo. Eu já preciso ir para o intervalo, então vou dar minha paradinha e a gente volta. Vamos falar sobre como lidar com esse tempo de andropausa, de menopausa, os tratamentos hormonais. Todos precisam fazer tratamentos hormonais? Quem pode ou quem não pode fazer? Que hormônios são esses e o que eles podem provocar na gente ou ajudar para transpor esse período com saúde e qualidade de vida? Porque isso é que importa no fim das contas, não é mesmo? Vamos para o intervalo. Isso aí, gente. A gente falando, juntando no mesmo programa menopausa e andropausa, parece que não dá muito certo, não, porque tem muita coisa para a gente falar, mas não tem problema, não. Todo primeiro programa sobre um tema, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas ele acaba sendo de informações gerais mesmo e se você quiser que a gente aprofunde, tiver mais perguntas para mandar para a gente, pode mandar. A gente chama a galera aqui de novo e continua conversando sobre o tema, né? Você já conhece o Cabeça para Cima, sabe que é assim que a gente faz, então manda suas perguntas e a gente vai também trabalhar com elas aqui. Bom, antes da gente entrar nessa questão do tratamento, tem telespectador pedindo para a gente explicar também de uma forma mais conceitual o que é a andropausa, né? A gente já explicou a menopausa, o final da menstruação, a mulher tem essa marca, né? Muito forte aí, talvez, dentro desse processo. E o que é a andropausa? Como é? Tem algum marco para o início dela? Como é que é? A andropausa é o declínio da produção do hormônio testosterona, que muito mais do que o hormônio sexual, ele é um hormônio que retarda bastante o envelhecimento. Ele é um hormônio que rejuvenesce o organismo a vida inteira. Então, ele tem funções em todo o corpo, mais de 200, precisamente. Mas as pessoas, quando falam em testosterona, pensam só em sexo. O que aconteceu com os laboratórios? Quando eles começaram a investir em hormônios sintéticos para tratar a andropausa, eles escolheram os urologistas. O urologista entende de vírus urinários, próstata e pênis. E hoje o divulgador, o tratador, entre aspas, da andropausa é o urologista. Aí o cara vai com o cérebro inflamado, aí ele tem irritabilidade, tem humor ruim, tem pensamentos ruins, tem intolerância. Você está com a tireoide ruim, está com a suprarenal péssima, um dos motivos dele ficar com aquele barrigão. Não está queimando glicose no cérebro. O fígado está gordo porque está fazendo glicose demais. O cara tem um problema sistêmico. O urologista que não está sabendo nada nisso, mete a testosterona. Como se a testosterona fosse tratar a andropausa. Não vai. O cara vai engordar, vai ficar mais irritado, vai continuar com a disfunção sexual. Aí ele chega lá, agora tem um psiquiatra aí, até mulher, dizendo que tomou a testosterona, corrige tudo. Não, tem nego que toma a testosterona e vira a opção sexual. Não tem nada disso. Como ela está dizendo, aí que dá a testosterona e melhora tudo. Aí o que acontece? Eles tomam a testosterona, não tem o resultado, porque se eles quisessem tratar do pênis, tem o hormônio local, que trata do pênis sem problema. Se aquele cabeça dele, sexo ou pênis, tem jeito. Agora, aí o cara fica mal e começa a achar que ia dar testosterona e para. Quando na realidade ele não tem a noção de sistema fora, sentimento, pensamento, sentido de vida, coerência e outras coisas que estão relacionadas com a vida sexual. Não é só pim, pim, pum, pum. Pois é, por isso que a gente sempre fala da importância desse acompanhamento, Gerson. A menopausa é isso. E a colocação de que muitas vezes a gente, quando entra na menopausa, desacelera o acompanhamento médico, porque agora não está a mãe menstruando, não precisa do ginecologista. Mas precisa sim e tem que continuar. E os homens que já não gostavam de médico ao longo da vida, imagina se agora vai procurar. Muitas vezes a gente ouve isso, né? Imagina se agora eu vou ficar... Eu já ouvi até, já ouvi mais de homens essa história. Eu não vou no médico, porque se eu for no médico eu vou achar doença. E eu não quero achar doença, não tenho nada. Se eu for lá vai encontrar uma doença, eu não quero encontrar essa doença. Gente, vamos falar dos tratamentos, como passar melhor por esse período. Porque tanto menopausa quanto andropausa é finito, né? Tem um tempo, é uma fase da vida que acaba e depois você continua. A tua vida, é assim ou estou falando besteira? A menopausa, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, ela tem um maior sintoma dentro dos primeiros anos e depois ela vai dando um declínio disso. E é por isso que o principal tratamento é feito de forma precoce. Até para você diminuir todos os problemas que ela pode ter no futuro com uma paciente que não trata. problemas esses, cardiovasculares, problemas a níveis cerebrais. Então você, com o tratamento da terapia de reposição hormonal, claro, nas pacientes que têm indicação, que não têm contraindicação do tratamento, ela é uma primeira escolha e ela é benéfica para essas pacientes. As pacientes têm menos risco de infarto, têm menos risco de AVC, né? Que é o que a paciente consegue saber como derrame. Elas têm uma diminuição do colesterol, você tem menos depósito de gordura nas artérias. Então isso é um fato importante, além das doenças degenerativas. Você tem uma diminuição de Parkinson e Alzheimer. Claro que ela não vai não ter, mas isso vai ser um pouco mais retardado e num nível menor. E esse tratamento pode ser feito de várias maneiras, né? A gente tem terapia oral, a gente pode fazer com comprimido, a gente pode fazer pela via transdérmica, alguns gés que nós temos para poder fazer reposição hormonal. Algumas vezes a paciente não tem uma queixa sistêmica, ela não tem queixa de sinto calor, irritabilidade, ela tem uma queixa local. Eu tenho uma secura vaginal, eu tenho dificuldade na relação, então nós podemos fazer hormônio via vaginal. Existem vários, hoje em dia existem lasers vaginais para pacientes que têm acho que minha vagina mudou, existem vários tipos de tratamento dependendo da paciente. Por isso que a gente tem que individualizar. Não adianta a minha vizinha fazia um gel. Não, mas a minha queixa não é essa. Eu tenho uma outra queixa, uma outra medicação que eu preciso fazer. E nem todas as mulheres vão precisar fazer. Nem todas vão ter sintoma, né? Hoje em dia quem vai fazer a reposição hormonal? É, algumas, a gente tem algumas, algumas indicações que vão fazer a prevenção e tem esse benefício, mas na maioria dos casos a gente trata muitas pacientes com sintoma, né? E algumas pacientes não vão poder fazer, porque elas têm contraindicações, algumas contraindicações. Pois é, então a gente tem as duas situações, né? Aquelas que não vão precisar e outras que talvez até precisassem, mas não podem. Podem, não podem. Quais são as contraindicações? É paciente, por exemplo, que teve câncer de mama, ela não deve fazer terapia sistêmica. Isso é sempre controverso, né? A gente, existem outras opções. Não necessariamente vou fazer um hormônio sintético para essa paciente. Paciente que teve uma história, é uma hipertensa descontrolada, tem história de AVC prévio, é uma história de trombose, é uma doença hepática, mas é tudo individualizado. Porque existem uma gama de medicações, ela pode ter uma contraindicação para uma medicação, mas existem outras opções para essa paciente. Ela não precisa aceitar, não posso fazer, tenho que conviver com isso. Claro que não, mas ela precisa de um aliado, ela precisa procurar quem consiga ter informação técnica para ela. Perfeito, porque vai ter sempre, né? Vai ter sempre. E os homens, eles também fazem reposição hormonal? É, logo que a gente tem que olhar o cliente, né? O que ele precisa. Então, quando o cliente normalmente vai se crescer, é disfunção sexual. É a primeira coisa. Então, na maioria das vezes, a testosterona não vai resolver a disfunção sexual. Mas existem hoje produtos de biotecnologia, que são determinados tipos de gel que se coloca na ureta, sem injeção, sem nada, que ele recupera a qualidade da ereção, mesmo que ele tenha diabetes descompensado, mesmo que ele use medicamentos do psiquiatra, tipo antidepressivos, estabilizadores do humor, lítio, antipsicóticos em baixas doses, e mesmo que ele tenha tido lesões do diabetes, e mesmo que ele tenha tido lesões medulares. Então, com esse dispositivo, você não pode usar todo dia, mais de três em três dias sem problema, que é de biotecnologia, extremamente seguro, um preço muito bom, aí você resolve um grande problema que acaba com a autoestima de qualquer homem, que é a disfunção sexual. Então, a maior parte, quando vai procurar, que ele morre de vergonha, é disfunção sexual. Mas se você souber acolher e criar um ambiente que ele possa falar, de coração aberto, é tranquilo. Agora, quando ele começa a recuperar essa parte de ereção, aí você vai procurar desinflamar, que é aquilo que eu sempre falei. Por quê? O músculo não está queimando açúcar, a adrenal, que é em cima dos rins, não está produzindo hormônios que queimam a gordura abdominal, dão desejo sexual, dão expertise, dão memória, dão alegria, dão contentamento, e a suprarenal das pessoas aqui está tudo pausada mesmo, a gente precisa recuperar isso. E meio durando com alguns remédios novos, a glicose dele vai começar a ser queimada no cérebro, o fígado não vai produzir tanta glicose e ele vai secar. Agora, se der, a outra opção, que é uma opção que eu também uso, é o hormônio sintético, sintético, ele é bem forte, tem um de três meses. Aí o cara vai atrofiar o testículo, vai perder a libido, vai atrofiar o testículo, vai perder a libido e vai engordar. Então, se você não souber o que você vai passar direito para o cara, em vez de você ajudar a andropausa, você vai piorar a andropausa. Então, a informação é importante, principalmente para o médico. E aí a gente volta e não tem outro caminho, né? Procurar o profissional certo, o profissional competente, pessoas sérias, é fundamental, né? E entender que cada um de nós é diferente do outro, não dá para olhar, porque a vizinha usou isso, a gente vai poder usar também, é também fundamental. Somos indivíduos, inclusive para essas questões. E mesmo diante das situações de menopausa e andropausa, que tanto preocupam as pessoas, né? Uma época de muitas transformações, né? Marcantes no físico e que, consequentemente, afetam a nossa autoestima, afetam todo o nosso psicológico, né? Se a gente tratar, a gente consegue passar bem por essa história como um todo e evitar as tão temidas depressões, que também são muito comuns nesse período todo, né? Seria muito. Inclusive, se der testosterona sintética para um deprimido, você vai deixar irritado para caramba. É isso aí. Aí que ele vai ficar irritado com ele mesmo, coitado. Já precisa ir para o nosso intervalo, gente, mais uma vez. E olha, nosso último intervalo. Mas a gente vai e volta já já. Não vou nem poder ficar do coração aí. Vou... Vamos para o intervalo. Coração, água, sexual, masculino. Isso aí. A gente já está aqui no final do nosso programa, né? O último tempo do programa. E muitas informações, um tema, assim, bastante relevante para a gente falar. E eu sempre fico muito tranquila, porque o cabeça para cima, o que a gente quer fazer aqui é provocar as pessoas no sentido de atenção para as questões essenciais. E aí, dependendo do que as pessoas querem de aprofundamento, a gente vai aprofundar. E nesse sentido, assim, super bacana poder conversar com vocês aqui sobre menopausa e andropausa, chamando a atenção para que é uma coisa natural, natural da vida de homens e mulheres, né? E se buscar os profissionais e cuidar, a coisa vai funcionar. Com certeza. Vai funcionar. Nesse tempo ainda que tem para a gente, eu queria passar por cada um de vocês e vocês poderem já fazer o comentário final e o recadinho de vocês para o nosso telespectador a respeito dessas questões, né? Desse tempo, dessa fase de menopausa e andropausa. Comece com você, doutora. Agradecer por esse tema tão importante. E eu acho que o recado que fica, tanto para os homens quanto para as mulheres, é que não é preciso aceitar. Você não precisa aceitar que isso vai te trazer algum malefício, que a sua vida agora acabou. E eu acho que isso é o mais importante. Tem que procurar a informação correta. Essa é a coisa mais importante. Nem todo mundo precisa de remédio. Algumas pessoas precisam de terapia, esporte, nutrição. Existem várias indicações diferentes para passar por esse momento. Mas não precisa ser sozinho. Isso aí. Para isso, especialistas aí podem ajudar e muito. Doutor Álvaro. É, eu quero só fechar a coisa do coração que ficou aberta, né? Resumindo, a poluição ambiental e um hormônio que é provocado por uma ansiedade que é uma emoção no futuro. A gente vive agora só no futuro e com coisas abertas, por isso que eu quero fechar. É, explicar o lance do, um do lance do coração foi o seguinte. Em 1960, um russo que depois ele viajou para os Estados Unidos, ele fez uma experiência lá muito interessante, que ele pegava o DNA de uma célula da bochecha da pessoa e ele ia levando aquela célula para longe e provocando emoções no dono da célula. Isso é experiência controlada, né? Que tinha tirado, provocando emoções quentes, as positivas e frias, as negativas. E aí eles foram colocando 200 metros, 400 metros, um quilômetro e cada vez que tinha uma emoção ruim, como o brasileiro só vive com impotência, ansiedade, raiva, tristeza, angústia e amágua, o DNA incluía. E quando você provocava bondade, gratidão, compaixão, perdão, admiração, compaixão, o DNA ele esticava. Ou seja, quando ele está encolhido, ele está envelhecendo. Quando ele está esticado, ele está se recuperando. E essa experiência atingiu 600 quilômetros. Hoje, essa experiência foi em 1962. Então, hoje a gente sabe que o coração é o órgão que ele tem o maior poder de influenciar a saúde. E a gente aprendendo a pensar e sentir com o coração, a nossa saúde fica legal. E não vai precisar de Viagra, não vai precisar de gel, de injeção. Muito bacana, muito bacana. A gente vai fazer um programa para falar só sobre o coração. Olha só. É só despedida, querida. Bom, Celeste, pena que o programa foi até curtinho para tantas informações importantes. Mas o recado que eu quero deixar para os homens e para as mulheres nessa fase da andropausa e da menopausa, que busque o devido tratamento. Não se envergonhe de falar com o seu médico sobre principalmente a sexualidade, a baixa dessa sexualidade, ou alguns sintomas dentro da área do humor, que é muito importante para se viver, para os relacionamentos sociais e nos relacionamentos com os casais. Então, homens e mulheres precisam dos seus devidos tratamentos médicos e também psicológicos. Porque, como você bem disse, em alguns casos, quando o indivíduo vai vendo que alguns sintomas vão ficando diferentes, há uma porta de entrada para a depressão. E aí vem casos mais graves psíquicos e mais difíceis até de se tratar quando se demora muito ir ao especialista. É verdade, é isso mesmo. É impressionante como a cabeça da gente influencia em todo o resto. Como o pensamento da gente, que, como já o doutor Alva estava dizendo ali, é o coração, o coração, o coração, a cabeça. O coração manda... É, que manda aqui. Olha só, olha só. Isso é o cabeça para cima, cabeça para cima. É isso aí, cabeça para cima. E a gente está de cabeça para cima quando o coração da gente está radiante. Doutora Mariana. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer participar do programa. E a minha mensagem aos telespectadores é que procurem, corroboram com os meus amigos, concordo com tudo, acho que você tem que procurar ajuda, tem que procurar ajuda médica, tanto de especialistas, quanto dos psicólogos, que a menopausa e a andropausa não é esse problema todo. Existe tratamento, nós estamos aqui para ajudar, para você passar por isso como uma forma mais agradável. Enfim, melhorar a sua qualidade de vida. Acho que um fruto maduro, ele é sempre o melhor. É isso aí. Então vamos passar por isso de uma forma boa. Ó, boa colocação. Fruto maduro é sempre melhor, viu? Ele maduro é mais saboroso, inclusive, né? E essa questão toda. Obrigadíssima pela presença e participação de vocês. Obrigada a você também que participou conosco. E se quiser mais, manda dizer para a gente, manda aí as suas perguntas. É só dizer, eu quero mais. E a gente volta a falar sobre o tema, tá bom? Abraço carinhoso para todos vocês. A gente termina o programa com boa música. Catedral canta para a gente. Paz. E por tantas emoções eu mergulhi. Eu vi dias de sol, também dias de chuva. Vamos começar. Vamos começar.